E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, eu tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, vocês podem ver que eu tenho uns dias sumido aí né rapaziada, mas eu tô aqui em processo de Drive License né E também muitas outras coisas, então eu decidi dar um tempinho pra mim, não pra mim né galera Porque eu não dou tempo aqui no canal, simplesmente é porque... Eu precisei desse tempo, entendeu? Então peço a compreensão de todos vocês E galera, hoje eu vou ensinar pra vocês uma coisa que eu já fiz um vídeo sobre isso né Mas só que a galera curtiu, só que eu não fiz um vídeo tão bem, então dessa vez eu vou fazer um vídeo legal, tá bom? Hoje eu vou ensinar vocês a ganhar skins de CSGO e também faca Como que você vai fazer o processo pra ganhar uma faca, o processo pra juntar pra ganhar uma faca e por aí vai, tá bom rapaziada? Então vem comigo que eu vou explicar pra vocês um pouco das coisas que eu utilizei Não utilizo mais, é um pouco da malandragem, tá? Isso aí vocês tem que ficar ligado que é um pouco da malandragem Mas, resumidamente, é bom por um lado, tá bom rapaziada? Vamos lá! Você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO Eu vim aqui no Keydrop, abri algumas caixas, gastei 200 dólares Saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares Agora, se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito Keydrop.com Tá cansado das suas skins de CSGO? Troque agora no Skin Smokey, skins ruins por skins melhores No link da descrição você consegue um bônus de 5 dólares de graça na sua troca Só utilizar o promo code DNXCSGO no site Você pode trocar suas skins que não são tão boas por skins extremamente raras como facas e entre outros Skin Smokey, um dos melhores sites de trocas de CSGO A primeira coisa, você vai na sua Steam, certo? Pode abrir pelo navegador, por favor Depois disso, rapaziada, vocês vão ter que usar uma extensão que se chama Steam Inventory Help Tá vendo aqui, ó? Pedi o editor pra dar um zoom aqui pra vocês Steam Inventory Help Ela, essa extensão, ela basicamente mostra tudo que você tem e tudo com valores, etc E como vocês podem ver, galera, às vezes você ganha muitos adesivinhos assim Então, esses adesivos, você pode clicar em KetoCell, essa opção só tem com essa Como é que eu posso dizer? Só tem se você tiver essa extensão, certo? E nisso aí você vai juntando dinheiro Aqui, ó, esses grafites lacrados, você pode dar um KetoCell E o que vocês vão fazer, galera? O ensinamento vem daqui a pouco, tá, rapaziada? Nossa Senhora, curtição Mas basicamente, tá vendo aqui, rapaziada? Aqui, ó, essas aqui são tudo skins aleatórias, avulsas que você pode vender E tá juntando pra pegar dinheiro Ok, eu vendi algumas skins, fechou, Dany Mas beleza, eu não tenho skin pra vender, o que eu vou fazer? Eu vou te explicar pra você agora, meu amigo Pra você ganhar e profitar, certo? Ó, galera, basicamente, primeiramente, ó, essas skins aqui, eu tô sorteando pra vocês E doando também Então se você quiser participar desses sorteios e dessas donates Se inscreva aí no canal e deixa o like aqui no vídeo, certo? É muito importante você deixar o like e se inscrever aqui no canal, certo? Eu vou sortear algumas pessoas que estiverem comentando algo sobre o vídeo Algo sobre o vídeo e assistirem esse vídeo até o final, tá bom, rapaziada? E tem que deixar do like Eu vou sortear algumas pessoas e vou enviar pra vocês algumas skins, certo? Bom, galera, então vamos lá A malandragem vem tudo nesta área aqui, no perfil da Steam Mano, há um certo tempo atrás, rapaziada Quando eu não gravava vídeos pro YouTube Quando eu não fazia nada dessas maracutaia Não tinha conhecimento do K-Drop Que dá pra aprofitar lá bastante Eu não tinha quase nenhum skin Eu apenas jogava CSGO Como é muitas pessoas de vocês aí que assistem o canal do NGSGO, certo? E o que que acontece, rapaziada? Eu tinha uma malandragem Que eu vou contar pra vocês a minha malandragem Tá bom, rapaziada? Não tô falando que é pra vocês fazerem isso e se vai dar certo Não sei o que lá, não sei o que Eu vou explicar pra vocês a minha malandragem O que que acontece? Eu não tinha skin, não tinha nada, essas coisas E eu via que tem muitos amigos na Steam, quer ver, ó E eu tenho 344 amigos na Steam Não sei pra que tudo isso, tá, rapaziada? Mas o que que acontece? Você pode ver Vamos pegar um cara que tá jogando Não tem ninguém jogando porque agora tá cedo 8 horas da manhã Aqui, ó Desse cara aqui, ó Santi, Santi O que que acontece, rapaziada? Vamos dar uma vasculhada no perfil dele pra gente ver o que que tem de bom aqui Pra nós tem esse grafitezinho aqui, certo? Tem, ó, vários grafitezinho Tá vendo? Esses grafites você pode vender, ó 14, 14 Você pode vender Quando você não encontra alguém que tenha caixas, mano Tem muita gente que tem caixa e não faz nada com as caixas, rapaziada Vamos ver aqui se tem alguém com caixa aqui, ó Esse inventário aqui quebrado também igual o meu É, Baianinho Baianinho, eu acho que deve ter alguma caixa, alguma coisa assim Ah, tem, galera Aqui, o que que acontece? Você vai chegar nesse tipo de pessoa aqui, mano Tá vendo? E tem uma caixa aqui, galera Que é essa caixa aqui, era barata, tá? Agora ela tá valendo 9 reais Cheio de adesivinhos Cheio de stickers Certo, Dani Tá, mas o que que eu vou fazer, Dani? Vou roubar esses stickers? Não Você vai ser inteligente, tá, mano? Inteligente Pega a visão comigo aqui Você vai clicar em editar perfil, tá bom? O recomendável, rapaziada É que você pegue lá no Instagram Se você tiver um Instagram Ou conhecer algum Ô, sua irmã Pode ser o que for, mano Você vai pesquisar o nome de uma menina Por exemplo aqui, ó, Bruna Vamos colocar Bruna aqui, ó Beleza Bruna Marquezina apareceu? Não Tem que ser uma pessoa mais natural possível Beleza, rapaziada? Deixa eu ver aqui, ó Você tem que pegar uma foto mais de boa E você vai fazer o que? Você vai trocar o seu perfil da Steam Vem cá Seu perfil da Steam vai ser Manu Manoel Ferreira Vamos colocar aqui, ó Ferreira Manoel Ferreira Nome verdadeiro Você coloca Manu Manoel Você coloca tipo assim Manu Manu Pra ficar legal Manu Em coraçãozinho Alguma coisa Nome verdadeiro Aí o que você vai fazer, galera? Localização Muito importante Brasil Minas Gerais Você coloca Aqui é minha cidade de Itabirito Um salve pra galera de Itabirito Que me acompanha aí Que é teu, moleque Acredito eu Você coloca aqui qualquer outra cidade Se você não quiser colocar a sua Adn Eu tenho medo Mano Coloca qualquer outra cidade, irmão Vamos lá Beleza Se você colocou aqui Fez a configuração O que você vai fazer? Vai pôr a fotinha Vai pôr tudo Vai tirar seu perfil E vai deixar ele o máximo feminino possível, rapaziada E aí você vai tirar os comentários Ou até vai pedir, tipo assim Alguns amigos pra comentar no seu perfil Tipo assim Ô, amiga linda Amiga não sei o que lá Amiga não sei o que é outra Ô, mano Eu tô te ensinando vocês aqui Você ser mais gado Que o gado Supremo Master Blaster Boster Entendeu? O que você vai fazer, rapaziada? Beleza Depois de você fazer isso Você vai começar a jogar Com as pessoas Dos Da sua Steam Entendeu? Depois que você começar a fazer isso, rapaziada Você vai pegar uma certa amizade Você vai falar que não tem microfone, etc E nisso você pode ganhar até mais coisas, tá, rapaziada? Eu tô falando de uma coisa bem básica, rapaziada E você vai fazer o seguinte Você vai clicar aqui, ó Vai começar a conversar com ele E vai falar desta forma aqui, ó Se você quiser copiar Se vocês quiserem Eu vou deixar até um textinho aqui abaixo aqui Você vai falar assim Ô, nem 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 o pessoal Os meninos gostam que chamam de nem Poderia me doar alguns Grafites Grafites, tá? Grafites Porque, tipo assim Grafites você não vai sacar muito Ou caixas Quero abrir caixas Depois Se quiser abrir comigo Você nunca mais conhece o cara, tá, rapaziada? É tipo isso Você vai fazer essa mensagem Vai mandar pro cidadão, certo? E depois, mano Ele mandou as caixas pra você Você some no mato É errado? Certamente que sim Aí, rapaziada O que que acontece? Se ele mandou as caixas pra você Você só vai continuar a amizade com ele, etc Pá, pá, pá Conversando com ele normal Que não sei o que lá Mas Você vai dar aquela ignorada bobase, entendeu? Porque você quer o que? Você só queria te dar essas caixas Se ele tiver mais caixas Você volta a conversar com ele de novo Vai ser Nossa, agora eu não tô com dinheiro pra abrir Que não sei o que lá Você vai inventando um migué, entendeu? E quando vai ver Você tá com o perfil recheado de caixas De caixas não Você vai vender na hora, tá? Vai vender na hora Ganhou Dá pra vender Você já vende, já Entendeu? E já faz a malandragem Ou Pode falar, só Pode falar Eu sou o cara mesmo, rapaziada E basicamente é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Eu vou ficando por aqui Se você conseguiu alguma coisa com esse método Conta pra nós aqui nos comentários Ou se não no meu Instagram ArrobaDNX da 160 Valeu, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí